Vitória apertada com um golaço de falta do Krakenel, o primeiro da carreira do moleque. Essa vitória foi importante que levou o nosso time aí pra oitava posição, mas tá vendo aí nos rumores e tá dando pra ver durante as partidas que o Krakenel tá tretando com o treinador do Amazonas. O sistema de jogo dele está completamente prejudicial pro moleque. Às vezes a gente tabela, mas o treinador sempre fala pros atacantes lá da frente, principalmente o centroavante, finalizar. E às vezes o Krakenel tá sozinho, mas os caras não tocam. Isso deixa a gente pistola. Mas enfim, hoje temos o Grêmio, temos o Vasco, temos o Furacão, temos também o Galo Mineiro. É pra saber de uma vez por todas se a gente vai seguir no Amazonas ou vai meter o pé. Se o time não desandar, não buscar esse título, obviamente a gente vai vazar fora se continuar essa treta com o treinador. A janela de transferências tá quase aberta. E já estamos aí preparados pro primeiro jogo. Esse é o Go Go's Pet, o melhor do mercado pra PES 2021. Tudo atualizado, faces e estádios. Tem quase mil estádios. Só pra ter uma ideia, tem todos os times aí de Série A, Série B. Tem times aí também, ó, nesse patch da Série C, da Série D. Sul-americanos completassos todos os campeonatos, você possa imaginar. Tem também os europeus. Adquira agora, link na descrição. Caso você não tenha o PC pra jogar o patch, tem a versão do Option File. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. E que roda no PS4 e no PS5. Então se inscreve aí que tem bola rolando, rapaziada. Me siga no Instagram. Tô sempre postando muitas coisas dessa série de tudo que rola no mundo Geração Gamer. Que, aliás, são três canais. E vamos que vamos. Vire membro também, mano. Vire membro aí que tem acesso antecipado a todos os novos vídeos. Aqui o Krakenel já vem de tabela. Já pediu na frente. Ah, danado. O cara bloqueou o nosso chute. Tem jogada aí do Grêmio. Primeira chegada de perigo é dos caras. Veio o Pepe batendo pro gol e parando no nosso paredão. Balançou a rede o Grêmio, hein? Balançou a rede, mas olha só como foi. O Pepe cavou. Bola veio na área e... Sem ângulo. Ele chuta na rede do lado de fora. Mas de tanto pressionar uma hora, guarda, né? E a defesa fica só olhando. O Grêmio veio de novo. Aí o giro e a bola lá no cantinho. 1x0. Temos o contra-ataque. Lançamento é maneiro demais. Krakenel vem correndo. Eu nem pedi a bola, mas o cara tocou agora. Agora que não era pra tocar, né, velho? Tinha que ter esperado a gente chegar mais. Vai, Krakenel. Dá velocidade, molecão. Vamos que vamos. O Jô tá passando. O Krakenel só viu. Não lancei, mas toquei em cima. Boa jogada. Carrega pro meio. Escapa. Opa! Pegaram o Krakenel ali. Foi, mano. Uma covardia. A gente sofreu a falta e ele deu impedimento, mano. Aí. Que loucura, velho. Aí ele voltou no lance. A juíza, a árbitra da partida voltou no lance. Deu o amarelo, ó. Uma entrada feia pra vermelho. Mas o mais bizarro que não deram a falta. Eles não deram. Deram o cartão amarelo, mas preferiram dar o impedimento. Ah, é bizarro. Vai se mandando mais uma, o Amazonas. Tem bola enfiada ali. Krakenel. Chegou na braba. Toquei na moral. Pedi na frente. Ah, ele errou o passe, velho. Eu não aguento mais esse time. Tô passando raiva com meus companheiros do ataque. Mais uma falta aí no Krakenel e não para, velho. Dessa vez ela marca. Ela marca quando é uma falta lá no meio campo. Se for falta no ataque, ela não marca de jeito nenhum. Krakenel domina. Já toca. Vamos lá. Mete em marcha. Contigo, garoto. Tentou puxar. Caiu. Pediu o pênalti. Todo mundo embolar. Aí eu desisto, velho. Eu desisto. Não dá, cara. Não dá. Sem condição alguma. Tomei cartão amarelo por reclamação agora, hein, velho. Essa juíza tá de sacanagem. Vão, tá de dar um carrinho nela. Vamos limpar. Opa. Agora. Agora. Não deu de novo. Não deu pênalti de novo, cara. Pelo amor de Deus. Como não foi pênalti ali? A gente foi calçado naquele cortezinho do quadrado e X. Muito roubo, cara. Muito roubo. Muito roubo. Vamos lá. São Januário para encarar o Vasco. Vamos ver se a arbitragem não vai deixar a gente mais pistola do que a gente já tá. E também o time, né? Tá revoltado o Krakenel. Tomei no moleque. Vamos pra cima. Já finta. Bota ali na frente. Agora eu errei, né? Eu errei esse passe. Krakenel carregando essa. Já soltou bola ali. Tô passando de novo. Vamos puxar o cruzamento. Tem marcação, mas ele cruza na moral. Defendeu, Léo Jardim. Boa bola ali no cruzamento do Krakenel. Tem lateral, rapaziada. Se movimenta, molecão. Bola pra tu. Dominou. Segurou. Tem marcação vascaína. Ele vai pra cima do Léo. Na hora de cruzar. É falta em cima do garoto. Vamos ver qual é dessa. Ele pede na primeira trava e voou de cabeça. A bola tava difícil, mano. Mas vamos ganhar um lateralzinho. É a vez do Vasco responder nesse contra-ataque, hein? Bola tocada. O domínio e a batida. Explodiu na trabe. Krakenel. Boa, garoto. Boa, garoto. Corre pra área. Faz um pênalti aí, Léo. Léo Pelé não quis. Chegou mais dois. A gente tentou cavar, né? Foi malandrão. Mas não caímos nessa. Os caras não caíram nessa. O toque, Léo Jardim. Estamos jogando bem, velho. O time tá jogando. Puxei lá no meio. Tô sozinho. Toca. Isso, garoto. Isso, molecão. Vai recebendo de volta mais uma pancada. Ele tá sendo caçado em campo há vários jogos. Aí amarelo pro Léo Pelé. Carrinho desleal, né? Carrinho por trás ali. Um perigo danado. Uma lesão ali, principalmente no tornozelo. Não deixaram o Krakenel bater dali. Tá de sacanagem. A gente meteu um golaço aí no último vídeo. Vem cobrança. E o Léo Jardim pega. Bora lá, Krakenel. Capricha, molecão. Levantamento. Léo Jardim de novo. Eita que tá danado, hein? Eita que tá complicadinho de fazer gol nesse goleiro. Mais um chutão ali. Agora forçaram, né? Forçaram pro Jô. Aí eu vou te falar. Joga no chão, time. Joga no chão. Onde tá o Jô? Ele tá mais na banheira que qualquer coisa. Temos uma chance. Temos uma jogada. Errou o passe, velho do céu. Caraca, mano. Vai pra linha de fundo. São dois marcando. Krakenel. Trouxe ela. Cavou. O cara deu uma de zagueiro. O cara do nosso time, irmão. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Explode na defesa. O nosso atacante deu uma de zagueiro. Gente, olha só, velho. Meteu uma bola pra ele e ele tirou. O que que ele pensou da vida? Krakenel ainda quase faz na sequência. Vamos ter escanteio. Vamos mandar ela na bagunça forte. Uma pancada ali. Quem é que sobe? Defesa do Vasco. Tira. O Amazonas tá lutando por ela. Recupera. Boa. Krakenel já perde. Toca de primeira. Vai, meu filho. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Perdeu. Jô. Jô. Tô sozinho, Jô. Volta, Krakenel. Explode na defesa do Vasco. Não sai gol nunca. Não sai gol nunca nessa partida. Dá 300 minutos de acréscimo. Não vai sair gol. Incrível, velho. O Vasco deu muita sorte nesse jogo. Encarando aí esse time, ó. O Furacão. É jogo na Arena da Amazônia. Depois de um jogo sobrenatural contra o Vasco. Agora vamos ver se a gente faz gol e vence o Furacão. Rapaziada, olha só o lance. Mano do céu. Aí o garoto Nel, ó. Chamou na boa. Pediu essa bola. E emendamos de primeira. Não tem como, velho. Os goleiros estão de sacanagem com o garoto Nel. O Bento fez um milagre. Vamos mandar essa fechada de novo. Passou por todo mundo. Um filho de Deus não empurra essa bola pra rede. Vamos ter mais, rapaziada. Vamos ter mais. Krakenel passando. Pede essa aí no chão. Mandou na braba. Vai, moleque. Não. Tira a defesa do Furacão. Vai acabar o primeiro tempo. Tem mais um lance. Se caprichar, tem mais um. Caprichou. Garoto. Ah, caraca. Não passou, mano. Termina aí o primeiro tempo. Zero a zero. Krakenel vem trazendo ela. Vai pra linha de fundo. Olhou na grande área. A cruzamento na mão do Bento. Temos mais uma convocação de seleção brasileira à seleção mundial anunciada, né? Seguimos fora. É o seguinte, mano. Conseguimos precisão à distância. Agora, vamos focar de novo nos treinamentos aqui e ver se ele vai evoluir. Porque tá, sinceramente, tá muito danado, cara. O overall nosso não sobe. E, mano, as bolas rolando aí contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que dá pra fazer. Se a gente vai fazer gol. Se o time vai vencer. Ou se, de repente, o Krakenel vai decidir o futuro em outro lugar. Tá complicado demais. Eita, campeonato brasileiro. Krakenel já no domínio. Puxou o lançamento pro Jô. Que bola foi essa? Lançamento ou não? Sensacional. Para, para, para tudo. Sensacional. Lançamento de trás do meio campo. 50 metros de distância. Vou te falar, mano. Que passe foi esse? Krakenel. Olha só a distância do lançamento do moleque. 50 metros. Ou quase isso. Bola no pé do Jô. 1 a 0. Vamos lá, vamos lá. Tabelinha, Krakenel e Jô. Vai seguindo. O passe ali na frente é na Braba. Vai pintar o segundo. Foi travado. Krakenel na cobrança do escanteio. Meteu, marcha a bola no alto. Tira a zaga. Vai sobrando com o Amazonas. Aí tem tabelinha. Ela flui. Moleque corre pra área. Perdi o passe. Dominou. Bateu. Canteio. É só. Dô. Dô. Amazonas. De Krakenel. Ele tá jogando muito nesse jogo, hein. Uma assistência milimétrica de muito longe. E agora a categoria pra chegar na frente. Se posicionar bem. E botar essa bola lá dentro da rede. Vamos lá, molecão. Chama na tabela. Jô devolve. Krakenel de novo. É a tabelinha fluindo. Tem passagem do Jô. O tapa ali. Não passou entre as pernas do zagueiro do Galo. Mas sobra ainda com o Amazonas. Krakenel dá uma puxada aqui pro meio, ó. Justamente pra gente dar uma opção de tabela. O time carrega. Aí não. Aí tá de sacanagem. É, eu vou te falar. Esse lançamento aí é ridículo. Vamos lá, vamos lá, Amazonas. Tá acabando o jogo. Bola cruzada na primeira trave. Tirou a defesa. Krakenel. Ele põe na bola. Se tivesse alguém ali no rebote, a gente ia fazer o gol. Sobra, moleque. É tua. É agora. Dispara. Corre pra linha de fundo. Tem marcação chegando. Tem o Guilherme Aranda marcando. Tá cansado também. Krakenel vai pra linha de fundo. Deu uma segurada. Protegeu. Falta nele. Seguiu o lance. Deu vantagem. Krakenel ali pro meio. Rolou. Bateu. Voltou. Garoto. Que isso? Que isso, mano? Fim de papo. Vitória do Amazonas de Krakenel. Estourou uma bomba agora, hein, rapaziada? Tamo lutando aí com o Amazonas dando sangue. Mas o Krakenel não tá evoluindo. A gente tá meio desanimado de continuar. Obviamente queremos fazer história no Amazonas. Mas a verdade é que rumores já estão acontecendo. Ali que o nosso agente, o agente do Krakenel tá negociando com o Flamengo. Que é o time do coração dele. Mas será que o moleque vai sair nessa janela que abre no próximo episódio? É o que a gente vai saber no próximo episódio. Tamo junto. E até a próxima. Esse é o Google's Patch. O melhor patch pra PES 2021. Dá uma ligada aí a versão de PC. Mas também tem o Option File. Que atualiza tudo também. Série A, Série B, Série C do brasileiro. Tem nele. Tem Paulista. Serve pra PES 2020 e 2021. Pra Playstation 4 e Playstation 5. Links na descrição. Valeu!